Olá, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Chegando para conferir as últimas informações do Grêmio para você. Eu sou Márcio Urivesque e estou aqui para te trazer todas as informações do Imortal Tricolor. Mas antes já vai deixando o teu like, ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma atualização do Imortal Tricolor. Mas dito isto, bora para o vídeo, gente! Pessoal, chegando para falar um pouco sobre a grana que o Grêmio vai receber da Libra, a grana do televisionamento dos anos de 25, 26, 27, 28 e 29, que a Rede Globo vai antecipar para o Grêmio. A pergunta que todo mundo faz é quanto o Grêmio vai receber já agora em 2024, porque o Grêmio vai receber uma quantia bem interessante, uma quantia que vai ajudar o Grêmio nas contratações, na próxima janela de transferência. O Grêmio já planeja a próxima janela de transferência com esse valor, com esse aporte de dinheiro que vai fazer o Grêmio poder brigar em igualdade com outros grandes clubes do país, que fizeram uma janela de transferência mais competitiva. O Grêmio, no caso, vai receber cerca de 70 milhões de reais de adiantamento da Libra. No meio do ano, lá por junho, julho, o Grêmio vai receber esse aporte financeiro. Não que esse dinheiro vai todo para contratações, que o Grêmio vai direcionar esse dinheiro integralmente para contratações, mas o Grêmio vai pagar dívidas, o Grêmio vai cumprir compromissos prementes que o Grêmio tem. E isso vai fazer o Grêmio ter o quê? Poder de endividamento, garantias bancárias, que vão facilitar a ida do Grêmio ao mercado de transferências no meio do ano. É isso que o Grêmio vai fazer. Como outros clubes fizeram, pagando dívidas e liberando crédito, tendo garantias bancárias para fazer grandes contratações, até porque ninguém está fazendo contratações pagando à vista. Ninguém está pagando 5, 6, 10 milhões de euros à vista. Isso tudo é parcelado com garantias bancárias em troca da negociação. Então é isso que o Grêmio vai fazer, é esse fôlego que o Grêmio vai ganhar. E esses 70 milhões de reais que o Grêmio vai ganhar vão servir para isso. para dar um novo fôlego financeiro para o Grêmio se reestruturar financeiramente e vir forte no mercado de transferências do meio do ano. Mas deixa aí nos comentários o que tu acha dessa grana que o Grêmio vai ganhar. Quais as posições que o Grêmio deve contratar. Deixa a tua opinião aí nos comentários. Por enquanto era isso. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Grêmio aqui no nosso canal. Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.